Música Estamos de volta no segundo bloco do Duval Notícias. Vamos falar agora sobre os aluguéis. Em Avaré, o valor do aluguel está cada vez mais alto. Está atingindo níveis elevadíssimos na cidade de Avaré, tanto para o comércio, para prédios comerciais, como também para residências, inclusive kitnets, né? O valor é para alugar mais de R$ 600. Mas quem traz mais informações é o repórter Adriel Fernandes. Ter o próprio imóvel tem se tornado cada vez mais difícil devido à atual situação e às recorrentes crises que ocorreram em todo o território nacional. E por esse fato, alugar um imóvel tem se tornado uma alternativa interessante. No entanto, os altos preços dos aluguéis têm se tornado um grande problema na hora de alugar um local. O Duval Notícias saiu às ruas de Avaré para descobrir como estão os preços dos aluguéis no município. O professor de arquitetura Luiz Bittencourt, que mudou há um ano e meio para Avaré, acredita que o município não se ajustou à atual situação do país. O mercado imobiliário de Avaré não se adaptou àquela bolha que existiu no passado. Houve uma bolha no passado de hipervalorização dos imóveis. no Brasil todo e depois essa bolha foi se esvaziando. No Rio de Janeiro já se estabilizou, em Bauru também já está bem mais próximo da realidade do que do valor especulativo que havia antes. Eu tenho a impressão que o que ocorre é que existe uma tendência conservadora do mercado imobiliário aqui de não reconhecer que aquela era uma bolha ilusória. Os valores que estavam estabelecidos naquela bolha lá não eram valores que se aproximavam da realidade, do metro quadrado construído. Mas também eu tenho uma percepção que também é distante, que parece que está havendo uma readequação já. É fácil perceber a quantidade de imóveis fechados para a locação que estão fechados na cidade. Só você dá uma volta por aí e você percebe rapidamente a quantidade de imóveis fechados que tiveram placa de alugas e não tem mais placa de alugas, mas também não tem ninguém morando. E como dito por Luiz Bittencourt, é fácil identificar imóveis vazios em Avaré. A nossa equipe deu uma rápida volta pela cidade e podemos encontrar facilmente diversas placas de alugas. Mas realmente isso seria devido aos altos preços dos aluguéis? A nossa equipe procurou José Cegarra, que trabalha no setor imobiliário desde os 15 anos, para saber se realmente Avaré possui preços mais elevados do que outros municípios. Se a gente for comparar com outras cidades, até cidades universitárias, cidades das regiões, realmente a gente tem um custo maior. Tanto o custo de vida, quanto o custo de aluguéis, é tudo mais alto que os outros locais. Cegarra destacou alguns dos possíveis motivos que teriam influenciado o aumento nos valores dos aluguéis. A questão da estância jurídica e a questão da universidade. Uma cidade universitária que está se tornando, cada dia está se tornando mais uma cidade universitária, porque o número de estudantes que a gente tem que procurar imóveis é muito grande. A advogada e professora Elígia Paulucci acredita que, devido aos altos preços dos aluguéis, as pessoas estão optando em morar com familiares para economizar com essa despesa. Na minha opinião, está um pouco alto mesmo, de fato. Porém, a condição atual das pessoas, em virtude do cenário de crise, também contribui para estar mais difícil de conseguir pagar um aluguel. Acho que as pessoas estão morando mais junto com os parentes, familiares, deixando de pagar aluguel e se juntando em um imóvel só para economizar. A advogada também destacou que o alto número de imóveis fechados em Avaré prejudicam tanto aqueles que necessitam alugar um local, quanto aos proprietários dos imóveis. Muitas pessoas investem nisso como uma forma de renda mesmo, né? Eles pretendem, inclusive, guardar dinheiro para comprar imóveis, para poder ter uma aposentadoria melhor, viver de aluguéis e não estão podendo contar com isso. Então, também entram na crise. Fica uma bola de neve, todo mundo precisando e todo mundo com dificuldade. Elígia tem esperança que a atual situação do país melhore e que essa melhoria reflita na vida da população. Espero, né, que tenham melhoras aí na situação do país para que a economia possa melhorar para todos e todo mundo possa morar no seu próprio imóvel, alugar um imóvel, ter condição de custear uma moradia, mesmo de aluguel, mas... e aí as pessoas que têm esses bens também possam, né, lucrar com isso. Eu espero que isso aconteça. Muito bem, então essa matéria, realmente, respeito muito o Zé Cegarra aí, na Cegarra Imóveis. Ele fala que a Varé tem os preços elevados por ser estância turística e por ter também as faculdades. Os alunos dessas faculdades, aliás, meu amigo Zé Cegarra, que acabam gerando a economia dessa cidade, né? Através das faculdades, esses alunos estão saindo, essas pessoas estão saindo das suas cidades e mudando para a Varé. Vão gastar aqui e vai gerar o comércio também. Agora, não se pode cobrar um aluguel altíssimo. Gente, eu tô falando de kitnet, que é uma cozinha, um quarto, um banheiro. Tá pagando mais de 600 reais de a Varé, na média de preço, mais de 600 reais. É muita coisa. Tem local aí que chega a cobrar e uma kitnet de mais de mil reais. É um absurdo. Como que o estudante vai se manter na cidade? O que muitos estudantes estão fazendo? Estão se juntando. Estão tornando aí repúblicas, formando repúblicas. Porque é para dividir os custos, que são muito altos. Temos aí faculdades, o Instituto Federal, pessoas que vêm fazer curso em Varé. Movimenta realmente muito a cidade. Mas eu acho, na minha opinião aí, as empresas imobiliárias, os donos de imóveis, precisam rever os seus conceitos. Porque o aluguel mais caro, muita gente não vem para a Varé porque o aluguel é mais caro. A Francia, a procura é grande. A procura pode ser grande. Mas poderia ser melhor caso os aluguéis, o preço do aluguel fosse muito mais baixo do que cobrado. Outro fato, os comércios, a área central de Varé. Qualquer prédio ali com uma porta pequena, uma porta só, está cobrando aí 2.500 reais por mês. Para mais, estou falando valor mais baixo, valor bem maior. No centro de Varé estou falando isso, né? E empresas acabam não aguentando também. Tem que pagar água, luz, telefones, despesas, compra com os produtos. Pagar o aluguel, pagar funcionários, encargos trabalhistas. Quem aguenta? Realmente é uma situação muito grave. A Varé pode ser turística de fato, de direito, né? Mas de fato, tenho lá minhas dúvidas. A gente viu aí na matéria que abriu esse jornal de hoje, falando sobre a crise do desemprego da cidade de Varé e as lojas que vem fechando. Ninguém está aguentando. Se vocês, donos de imobiliária, proprietários de imóveis, não abriu o olho, vocês vão ficar aí com seus imóveis fechados por um bom tempo. Porque ninguém está aguentando pagar realmente os valores altíssimos de aluguéis que são cobrados em Varé. Muitos que moram sozinhos, homens, mulheres que moram sozinhos, estão retornando para a casa da família, porque não estão aguentando o baque. Cai realmente a economia, o nível de desemprego aumenta e as pessoas não conseguem acompanhar. E outra coisa, né? Anualmente, aumenta-se o aluguel, né? O aluguel que já é caro, vai se tornando mais caro ainda. Eu tenho um amigo que morava numa casa aí, ele pagava R$650,00 na kitnet. E esse valor foi aumentando, né? Ficou lá um período, esse valor chegou a R$750,00. Daí aconteceu, ele saiu, não aumentou mais, né? Foi para outro lugar. E daí, o que aconteceu? Aquele valor lá da kitnet, que era R$750,00, abaixou para R$600,00 de novo. Dá para entender ou não? Não é mais fácil manter um preso para aquela pessoa que está lá, está pagando já, de ficar aumentando, 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 ou piora a pessoa, a água bate aí no nariz. Um abraço, meu amigo, sai fora. É umas coisas que eu não consigo entender, né? Mas fica aí uma crítica construtiva, tá? Ninguém que está denigrindo empresa, mais ninguém, pelo amor de Deus, longe de fazer isso, né? Mas fica aí uma reflexão para vocês, proprietários de imóveis, e também para vocês, proprietários de imobiliárias. O aluguel de avaré está caro, e não é eu, só eu que estou falando, não, hein? Muita gente fala isso realmente com críticas referentes a esses preços. Muito bem, seguindo com as informações aqui do Luva Notícias, vamos falar de tráfico de drogas. Mostra essa primeira foto para mim. Mostra a primeira foto. Deixa essa foto para mim aqui, que essa foto é interessante. Um homem foi preso no dia 3 de julho, acusado de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no Largo do Mercado, no centro de Avaré. Segundo informações da Polícia Militar, durante patrulhamento e atendimento de uma ocorrência de conduta inconveniente, um homem acabou sendo identificado e foi abordado pelos policiais. Quando ele foi abordado, os policiais falaram, peraí, ele saiu correndo. E ele entrou no coreto, lá do Largo do Mercado. Os policiais foram atrás dele, sendo que o homem, a hora que os policiais entrarem no coreto, tentou agredir os policiais com socos e chutes, sendo que os policiais tiveram que usar força física moderada. O que é uma força física moderada, hein? Gostaria de saber, né? Força física moderada. Após ser imobilizado e com a chegada do apoio, foi realizada a busca pessoal aí na mochila dele, onde foram encontradas 31 porções de maconha já embaladas e mais R$10,00 em sua carteira, né? Ele ia comercializar essa maconha aí. Diante dos fatos, foi dada a voz de prisão para ele por tráfico de entorpecentes. O homem foi conduzido ao plantão policial e ficou à disposição aí para uma audiência de custódia. Tenho mais uma crítica a fazer aos policiais dessa ocorrência. Nossa equipe estava nas ruas e chegou no momento dessa ocorrência, momento que esse homem estava sendo preso, e nossa equipe foi impedida de fazer imagens dessa ocorrência. Respeitamos muito os policiais militares, volto a falar, uma instituição tão séria e que a gente defende muito aqui. Mas quando temos que criticar, também vamos criticar, né? Em críticas construtivas, logicamente. Desculpa, mas a Polícia Militar não pode vetar o trabalho da imprensa. Nosso papel é ir lá e cobrir o fato. Nosso papel é ir lá e acompanhar, flagrar a prisão e mostrar o trabalho da Polícia Militar de Avaré. Cercear o trabalho da imprensa é contra a Constituição Federal. Fera os princípios da imprensa. Fera os princípios da Constituição. A imprensa tem o dever e a obrigação de divulgar os fatos. E ali, nós queremos divulgar somente o que aconteceu. A prisão desse traficante, o belo trabalho da Polícia Militar. E não podemos, de forma alguma, ser cerceados desse fato. Que as autoridades do 53º Batalhão tome as providências cabíveis. E que a imprensa nunca mais seja cerceada de fazer o seu trabalho. Que é divulgar, mostrar o que está acontecendo. Se vamos mostrar ou não a imagem do cidadão, isso é outro 500. E em todas as nossas ocorrências, nós não colocamos aqui a foto do acusado. De forma alguma. A gente sempre borra a cara dele, coloca a tarja, assim como pede mesmo a Polícia Militar. Agora, cercear o trabalho da imprensa. Cercear o trabalho dos nossos jornalistas, repórteres, do Vale TV, é cerceamento, realmente, do trabalho da imprensa livre. E isso não pode voltar a acontecer. Mas, seguindo com as informações do tráfico, no mesmo dia, ou seja, no dia 3 de julho, durante patrulhamento pelo Jardim Veracruz, os policiais militares visualizaram um homem que, ao ver a viatura, viu a viatura, o negócio já treme, né? Ele esboçou um certo nervosismo, colocando e tirando as mãos do bolso, da blusa. O homem foi abordado. E com ele foi localizado um embrulho, contendo 10 porções de maconha. Olha só o que aconteceu. É um traficante que acabou revelando como que ele faz o tráfico. Olha só. Ele acabou revelando que ele compra... Olha só como funciona o tráfico. Que ele compra 25 gramas de maconha por R$100. E ele fraciona esses 25 gramas em 20 porções. E ele vende cada um por R$10. Ou seja, ele comprou por R$100, 25 gramas, ele fracionou para ganhar R$200. Ele investiu R$100 e ganhou R$200. R$100, 100% daquilo que ele investiu. Ele revelou ainda que, naquele mesmo dia, ele já havia vendido 7 porções de maconha. E tinha R$70 na sua casa. Os policiais foram até a casa dele e encontraram R$66 provenientes da venda de entorpecentes. Ele acabou sendo preso em flagrante e responderá por tráfico de drogas. É a segunda foto. Pode mudar a próxima foto para mim? Por favor, é essa aqui. É, o... Eita, nós, hein? O traficante que abriu o jogo para a polícia. Olha, eu faço assim, ó. Comprei lá 25 gramas por 100 lão, fracionei esses 25 gramas em 20 pacotinhos, vendo a 10zão cada uma e ganho a 200ão. Olha a cabeça do cara, né? Deu, os policiais foram lá, recuperaram, pegaram o dinheiro, né? Justamente com o entorpecente. E o rapaz acabou atrás das grátis. Pode tirar essa foto para mim? Porque a gente vai falar agora de um procurado que foi preso também pela polícia. Tá vendo, polícia militar? Meus amigos da polícia, estamos divulgando o trabalho de vocês aqui, ó. Também no dia 3 de julho, um homem que estava sendo procurado pela justiça foi capturado na Praça da Independência, em Avaré. Segundo a polícia militar, durante patrulhamento, os policiais notaram uma atitude suspeita do motorista de um carro com placas de campinas. Ao perceber a presença policial, ele começou a se agitar, mostrou certo nervosismo, e a polícia, lógico, foi lá e abordou ele. No carro, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao ser aí, fazendo a pesquisa, né, acabou verificando que ele estava foragido de um crime de furto. Ele foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão, conforme mandado aí da 2ª Vale Criminal de Avaré. Diante da situação, o homem foi conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da justiça. Belo trabalho, parabéns à polícia militar. Muito bem, a Faculdade Eduvale de Avaré está realizando a primeira vitrine de milho. E nosso repórter, Caio Augusto, esteve acompanhando. No dia 4 de julho, a Faculdade Eduvale e a multinacional Nutri & Solutions promoveram a primeira vitrine de milho de Avaré, lá na Fazenda Eduvale. O primeiro vitrine do milho, tá, é uma parceria entre Nutri, Avaré Junior, que é a Agro Avaré, que é a empresa júnior da Faculdade Eduvale e a Faculdade Eduvale. Essa vitrine é uma exposição de produtos voltados mais para a cultura do inverno, onde envolve trigo, milho, o milho é o carro-chefe, sorgo, aveia. Dentro desse milho, desses produtos, desses grãos, aí tem as empresas defensivas. Então, a gente tem, por exemplo, a Bayer, a UPL, a Balagro. Essas empresas mostram produtos que ajudam ou auxiliam o produtor em doenças, em pragas, tá no controle disso daí. Entre os participantes, produtores rurais, engenheiros agrônomos, empresários, profissionais do agronegócio e estudantes de ciências agrárias. O produtor rural José Carlos veio lá da cidade de Manduri para conferir as melhores sementes disponíveis no mercado. Ele contribui da seguinte forma, muitas informações sobre qualidade, sobre técnicas novas, é uma coisa que a Nutrem vem desenvolvendo muito bem para a gente. Está sempre agregando mais coisas para nós, produtores da região. Estudante do segundo ano de agronomia, a Isabela ressalta a importância da atividade prática para os alunos. Um evento muito bom. muito bem feito, com muita qualidade, onde está trazendo bastante informações para nós, produtores da região. E a cobertura completa da primeira vitrine de milho, você confere em breve no programa Eduvale em Destaque. Muito bem, está aí mais um belo trabalho, sendo realizado, mesmo num dia chuvoso, realmente no dia 4 de julho que esteve chovendo bastante, mas um grande evento da Faculdade do Vale. Parabéns a todos os envolvidos, aos alunos de agronomia, o pessoal que faz grandes eventos, um trabalho muito sério que a Faculdade do Vale vem realizando e realizando grandes eventos como este. Muito bem, seguindo com as informações, estão abertas as inscrições para a tradicional Copa de Futsal do Comércio e Serviços de Avaré. As equipes interessadas devem retirar a ficha de inscrição até o dia 17 de julho. As equipes devem ser formadas por trabalhadores devidamente registrados no comércio ou serviços da cidade. Também poderão participar proprietários e sócios proprietários de empresas dentro do limite permitido. A ficha de inscrição pode ser retirada na sede dos cinco comerciários e cada membro da equipe deverá levar um quilo de alimento não perecível que serão doados aos alimentos para instituições assistenciais do município. Também é possível fazer o download da ficha no site dos cinco comerciários. A edição de 2019 da competição será realizada no ginásio do Centro Avaréense nas quartas e sextas-feiras do período noturdo. A abertura oficial está programada para o dia 31 de julho. A Copa de Futsal do Comércio é uma parceria com o Sesc de Bauru e o Centro Avaréense e conta com o apoio da Fê Comerciários, com a UGT São Paulo e com a CNTC. Os cinco comerciários ficam localizados na rua Rio de Janeiro em 1965 e o telefone é o 3711-4855. O pessoal da Dovalo TV da Faculdade Dovalo se anima aí, né? Monte um time e vá participar aí da Copa Cinco comerciários 2019 que será realizado no Centro Avaréense. Temos aqui uns que falam que joga bola, né? Temos na faculdade que falam que joga bola. Podem se unir e também participar da competição. Se não for uma equipe competitiva, pelo menos vai dar alegria aos torcedores. E nós vamos para o nosso segundo intervalo e já já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Dovalo Notícias e eu espero por você. Agora nós estamos inaugurando esse sanitário. A cidade de Avaré, como cidade turística, precisa de mais sanitários públicos. Nós estamos aí no projeto para remodelar o Largo São João, já está para entrar em licitação. Estamos também para fazer uma licitação para construir um novo. o Largo São João. Tchau, tchau.